Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos botar 0.65 Jesus Ah, do mouse Nossa, eu sou muito cego, mano Ah, melhorou? Melhorou Mas eu acho que aqui cabe um 0.45 Tranquilo, não vai menos que isso Nossa, tá sensível ainda, mas enfim Tem perna? Não tem, né, chat? 2 FPS? Nada, tá lisinho Estranho, né, um jogo rodar liso em 2023 Mas tá lisinho Ah, o cara teve outro o quê? E... Ah, é ali que eu tenho que ir Ó, chuvinha, mano Qualidade, hein Ó, meu monitor tá até molhado O que aconteceu com o cara? Ele caiu da carruagem? Mano, não entendi Tem legenda PTBR e Zelda não Então, irmão, esse jogo é indie Tem uma tradução, né É bizarro, mas enfim E ainda tem dublagem, né O Zelda, a única coisa que tem dublagem é Ah! E a Zelda Fala sozinho o jogo inteiro, coitado Transponha, transponha Não é Será que vai ter que fazer uma ponte nesse jogo? Tem esse mano aí Ó, padre Mr. Fall I had high hopes for you But you became a plague To yourself To this village Cara, é a voz do padre, mano If one starts to act unruly Father has to punish that child After all these years You're still that scared little kid What? Are you nuts? You don't make any sense Don't talk Oh What was that? Wakefield village Aumenta essa legenda? Acho que não dá, mano É... não dá, né É... não dá, né É... não dá Dá um zoom aí, gente Não tem como aumentar, infelizmente, mano Cego? Não tem! Não dá Não tem Tem sim Cara, não tem Por que vocês teima comigo? Eu não entendo as vezes, mano Eu não sou tão cego assim, mano Né, Lucas, Apple Sub, garoto... Agacha, agacha A minha também Esconda-se Mas vou me esconder do quê? Pô, tem animação, hein, chat Ó Ó Caralho, as velhas do cara tão roxas, mano Será que dá pra eu explorar aqui? Eu não tenho nada pra explorar nesse jogo Som vindo da cabana Um homem torturando e matando uma mulher Cara, como é que você sabe que o som específico é esse, velho? Que isso, velho? Pô, esse cara podia andar um pouquinho mais rápido, né? Chato, eu acho que o jogo tem em pé sim, hein Então não dá pra ver Esse bicho aí tá vivo Tá vivo, 100% Esses pobres refugiados não fazem ideia de onde estão se metendo Eu os vi desaparecer Isso não é coincidência Cada vez mais Coisas estranhas têm acontecido em Wakefield E eu falei com o Oscar, o açougueiro, sobre isso Ele me disse Peter, quem se importa? Contando que se tem um teto e comida pra sua família, certo? Mesmo que todos digam isso, eu não acho que seja certo Wakefield está começando a parecer amaldiçoada Não sei se eu ouvi bem Mas quando eu estava entregando uma encomenda na carpintaria Por acaso, eu ouvi alguns homens cochichando sobre um ritual de sacrifício E se algo acontecer com a minha família E se está saindo do controle Vou contar ao Padre Jorge sobre isso Peter Bark Pô, chato, mano Né? Verônica, abre a pula o 7 Agora liberou o correio Agora liberou o correio, gostei Agora liberou o correio, gostei Oh, porra É um monstro de fogo Ele está vindo atrás de mim Puta que pariu, está vindo louco Não, eu acho que ele tá vindo aí, né? É o elemento do Max, tio. Ela tá falando de cordeiro, mano. Ah, o bicho não passa da ponte, ele é de fogo. Caralho, essa ponte foi o Alan que construiu. Cara, eu não saio das pontes nem aqui, mano. Cara, até nesse jogo a ponte cai, cara. É brincadeira, né, mano? Porra, velho, eu saio do jogo demoníaco pra entrar num jogo demoníaco de ponte de novo. Não, não, não. A ponte caiu até aqui, cara. Acho que ela chega num ponto que não vale mais a pena, né? É, mas a culpa não foi minha, né? Foi a mina que cortou. Vai que naquele jogo também... Olha, tá tendo um ritual aí embaixo, hein? Ele jogou muito polybridge, ficou assim, mano. Vai ter pesadelo com ponte essa noite? Cara, eu vou sonhar, tá ligado quando você sonha que você cai daí você acorda? Eu vou sonhar que eu vou estar caindo numa ponte e vou acordar, mano. Inclusive faz nenhum tempo que isso não acontece comigo. Tipo, coisa de 20 anos. 20 não, vai uns 15 e faz. Esse é Outlast, mano. Outlast 2 era assim, não era o plot, mano? É uma coisa, mano. Talizei a pelos 4, boa tarde. Eu lecrandoi a pelos 4 também. Seu corpo suado e você por cima de mim. Seu corpo suado... Eu não posso cantar essa música. Eles não tomaram direitos autorais lá de plágio. Se eu cantar, eu também tomo, mano. Oxe. Som baixo, som moderado, som alto. Os aldeões percebem você através da visão e da audição. Há 3 níveis de som. Calma aí, eu botei alternar, mas nesse jogo você vai ter que ficar sentado muito tempo. Eu vou botar pra alternar, que é mais fácil. Aí. Eu não sou muito fã de alternar não, mas eu não quero ficar segurando o control por 4 horas. E aí, eu posso andar ou tenho que esperar o tiozão tirar o olho? Ah, mano. Eu quero que se foda. Eu arrependi. Calma. Ah, não. Eu quero que se foda mesmo. Meu Deus, tem outro. Nelly meteu direitos autorais no corpo suado. Ah, mano. Mas ninguém falou com a Nelly antes de fazer a música. É foda também, né? Tô achando que é festa, né? Que só pode pegar o bagulho e... E fazer, né? Tá bom, perfeito. Posso correr? Eu vou correr. Eu quero que fique foda. Ah! Fala já zerou o Death Stranding, ou ainda falta muito? Cara, eu tô no boss final, mano. Esse daqui é o boss final, mano. É o Kojima. Oh, saudade de um Death Stranding, mano. Às vezes dá pra... Que isso, irmão? Que isso, cara? Calma, eu morri? Oh, mas o cara é bem feito, né? Cês viram? Eu achei que ele ia virar de costas. Ele meteu o bait. Cadê o cara? Ele não aparece mais agora. Fica aqui. Porra, mano. Mateus, répulo 19. Alan The Realbry, répulo 5, mano. Valeu, velho. Oh! 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 Virou? Não vai virar de novo, não. Esse cara é safado. Gente, acho que eu vou ter que correr. Metendo o strafe do Fale. Eu tô bom nas strafadas, viu? No CSzinho. Nossa, saudade de meter um CSzinho na live, mano. Porra. Bons tempos, né, chat? Bons tempos, mano. Gente, esse cara... Eu tenho certeza que ele vai virar na hora que eu estiver tentando passar. Eu vou me esconder aqui. Eu ia entrar no negócio. Agora ele vira. Ele tem que virar e ir pro outro lado agora. Você é desse jeito quando acorda? Cara, eu sou meio assim, meu. Meu cabelo é bem parecido com o dele, na real, quando eu acordo. A roupa também. Aqui foi. Dá pra eu pegar o machado? Nem tem machado, mano. Nem tinha machado. Ó! Qualidade, hein, as anima... O que que tá acontecendo, velho? Na moral, eu dei um soco na minha mão, no susto. Eu não me assustei até agora, mano. Até agora tá bem imprevisível. Bem padrão o jogo de terror mesmo, né? Já já vai sair alguém da água pra me assustar também. A Mina, né? Porque ela não morreu, todo mundo sabe. No caso, ela morreu sim. Mas ela apareceu pra me assustar. Né, mas... Estou a livrar pelos 22, mano. O joguinho tá bonitinho, cara. As animações tão mal bem feitinhas também. Só que começou assim... Ele só me jogou nesse mundo, não teve muito contexto no que aconteceu. E eu tô seguindo em frente. Então eu tô meio... Tá, o que que eu tô fazendo aqui, né? E agora o jogo não me botou mesmo... Uma história muito convincente, né? Eu só tô aqui... Não lembro de nada. Ah lá, ele esteve aqui. Tá bonitinho. Sons de memórias vagas. Olha, ele batia em alguém. Ah, eu vou pegar o cajado. Eu vi no trailer. Pós-animação, mano. O cajado. É o meu. Eu tenho certeza. Ele é o ex-padre, chate. Falta um pedaço do bastão. Ah, falta um pedaço do bastão. Se eu tivesse um pedaço de bastão, onde eu guardaria ele? Tô louco, velho. Mas eu tô preso. Ah, aqui abre. Esse é o pedaço de... Medalhão de águia. Oh! Usar bastão. Não entendi. O que que isso fez, Nilce? Fez um barulho, como se algo estivesse aberto. Não fez? Pô, não abriu nada? Aqui já tava aberto ou abriu aqui? Scale. Ah... 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 Luke, eu ia pros 13. O que que é isso aqui? Caixa de fósforos. Tá. Eu tô com o bastão na mão, hein? Ah, peguei caixa de fósforo. Pra quê? Não sei. Acende os sigas. Para com isso. Para com isso. Não tem sigas aqui, não. Vamos girar mais, né? Olha lá. Abriu alguma porta de novo. Fez plão. Não? Abriu. Abriu aqui. Tava trancado. Já é a terceira noite que estou seguindo eles. Tenho tudo registrado no meu diário. Tenho visto eles pintarem símbolos com sangue. Eles fazem todo tipo de perversão. Com certeza não rezam pra Deus. Se você encontrar meu diário e não me vir por perto, corra. Corro mais longe pro senhor dessa vila. Nós nos deslocamos pro norte, pra lá longe da guerra. Quando ouviu que o Wakefield estava brigando refugiados, devia saber que isso era bom demais pra ser verdade. Tem algo de errado com o Wakefield. Dizem que John roubou o dinheiro e fugiu com o cavalo. Mas como meu irmão pode fazer isso sem me contar nada? Fávamos bebendo na noite anterior ao seu desaparecimento. O homem bêbaro daquele jeito não seria capaz de aparecer no trabalho no dia seguinte. Quanto mais fugir, eles estão escondendo algo grave. E eu vou descobrir o quê? John nunca abandonarei a sua família. Jack Norman. Aí, aí, mano. Giro mais? Acho que não gira mais. Tem o fósforo. Cate, tô preso no jogo já. Gente, tô preso no jogo já. É normal? É padrão? Pô, achei que eu tinha queimado a teia de aranha com fósforo, mano. Pô, é muito padrão mesmo isso? Eu acho que a culpa é do jogo, que ele é meio... Pô. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Não vou voltar, não. Poxa, me perdi, gente. Como que alguém se perde jogando isso? Não, isso daqui é um grande enigma. Não tenho explicação. Isso daqui fez tudo parte de um plano de um grande enigma. Enigma. Poxa, mano. Eu tô burro, né, ultimamente? Tu vira pra um lado e vira pro outro. Saint-Joan. Cate, não sei o que fazer, mano. Queimou todos os neurônios no Polybreed? Não, não fala desse jogo, não. Por favor. Pobre, esse jogo é meio baixo, né? Cara, eu já vim aqui. Já peguei a parte. Já vim aqui. Acabou. Acabou o jogo. Sim, a gente acabou o jogo. Acabou o jogo. Eu vou voltar e vou embora. Vou voltar e vou embora. Não tenho explicação. Vazei. Foda-se. Gente, não dá pra eu voltar. É ali mesmo. Foda-se, foda-se. Falei errado. Cara, eu não sou ator. Esse jogo tem algum segredo que eu não conheço. Cara, acho que eu devia aposentar, chat. Eu falo brincando, mas eu acho que chegou a hora. Cara, não é possível, velho. O que eu faço nesse jogo? Pra cima. Não tem nada em cima, chat. Não tem nada em cima. Já olhei. Já olhei. Item necessário. Tem uma chave. Mano, eu peguei uma... Eu peguei fósforo. Eu preciso queimar alguma coisa. Agora, onde? Eu vou pular aqui de novo. Vai que é aqui. Aperta D, 2, A, Z. Já apertei. Não vai mais. Ah, não. Eu apertei várias vezes. Tanto D quanto A. Se tiver que apertar mais, Para. Porque eu apertei várias vezes. Não gira. Não gira. E aí eu vou apertar mais. Ó. 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 Vou apertar D, tá? Ó. D. 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 Não gira. A. Girou. Vou tentar mais uma. Mais uma. A. 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 Não gira. Viu? Não vai. Então. Difícil, chat. Difícil. Essa parte aqui foi, pô, uma das partes mais difíceis que eu já joguei na minha vida. O que eu faço nessa giromba, mano? É, não sei o que eu tenho que fazer, mano. Mentira que aqui tá aberto agora. Pô, não adiantou muito não. Ai, adiantou. Era pra queimar teia mesmo. Nossa, chat. Eu não tinha visto que aquela porta também abre, mano. É brincadeira. Eu não tinha visto que aquela porta também abre. Erro meu. Erro meu mesmo. Erro meu. Erro meu. Tá preso, Nilba. Vai, trouxa. Vai, teu primo. Às vezes, William tem a chance de se defender dos aldeões com seu bastão. Pra defender-se com sucesso, é preciso encontrar o círculo movendo o botão horizontalmente. Após mover o ícone até o círculo, pressione o botão exibido repetidamente. Quando conseguir, dois botões serão exibidos. Ah, não entendi nada. Ah. Achei o círculo. Que círculo? É quadrado, isso não é círculo. Meu Deus do céu, velho. Círculo, mano. Eu procurando um círculo, era um quadrado. Ele tá vivo ainda? Desmaiou e ficou durinho. Oxi. Eu vazei dessa porra. Foda-se. Após defesas bem surfedidas, você sofrerá uma crise de pânico. Nesse estado, sua visão fica turva. E se for atacado por outro aldeão, você morrerá. Pra curar se você precisar encontrar uma poção tranquilizante. É, irmão. Eu preciso disso mesmo depois de jogar aquele polybridge, mano. Obrigado, viu? Nossa, fiquei até melhor agora já. Nossa, fiquei até mais tranquilo, mano. O cara não esquece? Não tem como. Falei que ela tava viva! Ah, não. É outra. Foi tão ruim assim, não. Polybridge é bom. Eu que sou burro. O jogo em si é bom. Aline. 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 Caralho, ferida! Pra só tacar o fogo no celeiro, mano. Tô lembrando. O galagou. Hum, ele caiu na lábia do padre. E matou a família, chat. Já falei o jogo que acontece. Ele caiu na lábia do padre e matou a família dele, mano. 100% confirmed. Nossa, irmão. Eu acho legal ter animação em tudo, mas... Demora a animação, às vezes, né? Bota numa... Mova-se pra esquerda, mova, mova. É um padre? O que é padre, mano? Meu Deus, eu não vou ficar assistindo. De novo você, irmão! Meu Deus, eu não vou ficar assistindo. Depende do jogo, eu acho. Era pra dar medo, é. Acho que era, mano. Por que você está me procurando? Cara, é foda, chat. Acho que eu perdi o medo de todos os jogos de terror, mano. É raro eu sentir medo agora, mano. Eu já fiquei vacinado, tá ligado? Não tem muito o que eu fazer, mas agora, mano. Até lançar amnésia, não, amnésia, com certeza eu vou ter medo. Amnésia, acho que... Amnésia, acho que... Amnésia, acho que... Nossa, irmão, eu tô louco pra jogar uma amnésia. Esconde, por isso. John! Não! Não! O que é o monstro? Caralho, irmão, tua unha, como é que tá, velho? Ah, vou sair. Ninguém vai entrar aqui, não, né? Achei que alguém ia entrar aqui. Ah, mano, eu sou obrigada a não deixar eles me ver? Eu posso sair correndo? Aline? Nossa, o da Aline ontem foi bom o jogo, hein, chat? Bom, Michel, aí, Brea Plus 2. Boa noite, mano. Noite? Cara, são 6 da tarde. Rick, Brea Plus 10. Rivail, Brea Plus 22. Aleucas, Brea Plus 2. Querida, não vira, não vira, não vira. Tá chamando, tá chamando mesmo, minha esposa. Só um minuto. Será que aquela casa dá pra entrar? Deixa eu ver. Meu Deus, tem outro monstro aqui. Tá, mais um. Não dá pra eu carregar item? Ah, mano. Você usa o item direto? Ah, você não consegue carregar item, chat. Eu derramei muito sangue em nome do culto. Tenho sido membro generoso dessa comunidade com a minha fé inabalável. Mas por que não quebro minha... Mas por que não quero que minha filha faça parte disso? Ela será mulher em breve. Ao invés de feliz, estou assustado. Assustado dela descobrir sobre o culto. Como posso justificar algo que não quero mais ter relação? Vivo me perguntando se é certo sonhar com um novo começo. Longe de Wakefield. Sem obrigações pra algum culto. Decidi ir embora da vila com a minha filha essa noite. Sinto muito, Susan. Tivemos uma boa vida. E não é que eu não te ame. Mas se eu te levar também, eles nos encontrarão mais rápido. Com amor, Morris. É. Draken Bré plus oito, velho. Me perdi. Ah, tá. Calma. Aqui tem item raro, né? Ah, não tem. Risar em armadilhas produz sons bem altos que chamam a atenção. Não sei onde que tem uma armadilha, irmão. Ah, já localizei. Tô esperto agora. Armei o marapuca lá na beira da estrada. Pra pegar mulher bonita e também mulher casada. É uma música, chat, eu acho. É uma música, se eu não me engano. Uma música velha, eu acho, mano. É um sertanejo, cara. Sei lá, mano. Oi! Oi! As vezes... Já vi, já vi. Ninguém vai me pegar. O mouse não chega! Porra, irmão. Não chega o mouse. O cara tá ficando calvo. Ele tá ficando calvo. Pô, aqui tem que ter um remedinho, né? O valor é esse? Foda-se! Foda-se! Alguém atrás de mim? Não, não tem como, né? Não é impossível. Meu Deus, eu não sei por que que me assustei. Acho que era que foi minha própria mão. Tá, tinha que tomar um calmante. Armei o marapuca lá na beira da estrada. Vou pedir um calmantezinho, mano. Ninguém tem um fácil aí, não? Ah, eu vou correr. Tô com paciência, não, se jogo, mano. Aquilo lado que eu vou? Ali tem um homem. Eu não quero ir ali, então. Vou aqui. Vou aqui. Não, não entra aqui, mano. Acho que a letra tá errada. Não era assim a letra? Não, é assim. 100%. Minha memória não é tão ruim assim, mano. É isso mesmo? Ai, o Sub conhece, mano. É, o ritmo talvez esteja errado mesmo. É uma letra. Dá pra subir no tronco aqui? Não dá. Eu fugi da vila, hein, chat. Alô? Eita, uma igreja. Ah, não. Tá brincando. Na moral, cara, que jogo é esse, mano? O cara do Max Steel fica me perseguindo do Ben 10, sei lá, mano. Que sério que é. Há quatro anos que ele tá me perseguindo já. Me perdi. Nilce? Nilce, temos um problema. Nilce? Fudeu. Acabou. Aqui acabou. Sai, tira o maluco. Eu fazendo cacarejo. É, chat, esse jogo até agora. Tá ruim? Não tá. Tá bom? Não dá pra falar que tá também, né? Tá bem feitinho. Mas, cara, não tô no clima ainda. Não me botou no... Esse homem fogo aí não... Ali? Eu falei, né, chat? Eu falei quando eu abri o jogo. Gente, vai ser bom? Provavelmente não. Né? Ah, agora eu me localizei. Calma, 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 calma. Dá pra enxugar mais pra ter aquela vibe, né? Agora a gente entrou numa mansão amaldiçoada, mano. Agora é os puzzles. Agora sim, chat, a gente tá nos enigmas. Ah lá, vou pegar uma arma. Acabou. Ah. Alguém sabe se esse jogo é longo? Não sei se vale a pena a gente forçar pra terminar, né? Ou se é melhor falar... Ah, já deu. Cinco horas? setenta e duas horas? Ah, é sábio? Mecanismo das... Oxe. Ah, essa daqui deve abrir, né? Deve. Pra você, dez? Ah, gente. Para, mano. Ó, achei uma passagem e você foda-se. Ó o susto, chat. Estão prontos? Ah. Vi aqui que é cinco horas pra speedrunner. Puta que pariu, velho. Cinco horas? Vamos ver se eu vou aguentar cinco horas, né? Às vezes eu não vou aguentar. Vou aguentar umas duas só e por mim GG, né? Achei uma chave. Chave da porta. Ah, vá. Qual porta, né, meu príncipe? Pô, mas tá bem feitinho o jogo, não tá, não? Pô, eu achei, mano. Toque o berrante, seu moço, quebra. Ah, eu peguei uma chave, né? Deve ser do outro lado da... Daqui. Não, é aqui. Aí, falei. Tem um tiozão rezando aqui, mano. Eu não vou atrapalhar ele, não, né? Vou sim. É o padre! O padre é o padre, é muito grosso, mano. É o prânio louco. Coração e a força, e a força, e a honra, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória. Diga! Diga! O padre é muito grosso, mano. Tá bem, cara. Coração e a força, e a força, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória. Cara, essa voz combina mais com o Padre Marcelo Horst, não? Ele tá tunadão, né? Ai, tomei a bangue. A chacha é mais uma ponte, mano. Hoje é dia das pontes, velho. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Vai cair e não cai, mano. Essa daqui não cai porque não fui eu que fiz, né? A ponte não caiu, se você parar pra pensar, né? É, exílio Bréa plus 35, Bréa plus 22, Aline. Estéla Bréa plus 20. Que joguinho insuportável de tosco. Não, já jogamos coisa pior. Vai. Calma, calma, calma. Eu também não senti ainda. Não entrei ainda no mundo, sabe? Tá meio genericão, né? Mas tá bem feito, pelo menos. Tá meio genericão mesmo. Por isso que eu não jogo mais jogo de terror, mano. Puto assim, a maioria. Ó, o corpo tinha que mexer quando a gente bate na perna do enforcado, mano. Tá ligado? Ó, bateu na perna, tinha que fazer blowing. Mas não faz. Mal feito. Ó, blowing. Não fez blowing. Foda. Eu falei que o jogo era bem feito. Ó, que o berrante, seu moço, quer pra eu ficar. Homem crucificado. Homem crucificado. Homem crucificado. Eu tenho uma filha, também. Mas ninguém me importa. A filha? Eu não souvido. Eu não sei se ela está vivo. Eu tenho uma filha, também. Eu tenho uma filha, também. Eu tenho uma filha, também. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha! Eu tenho uma filha! Calma gente, vamos parar com isso! Não tem necessidade! Ah não, tem aldeão! Para de gritar! Calma aí, calma aí só um minuto! Tomar um refri aqui! Perfeito! Gente, isso daqui é vermes! Cara, se o Homem de Fogo vier atrás de mim de novo mano... Vou pular direitinho aqui! Ah mano, é brincadeira de mal gosto! Não, não pode ser verdade isso! Mano, eu vou fazer o que? Não! 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 Já tem jogos que eu não sei se eu sou o problema ou se o jogo é o problema! Será que sou eu o problema? Não, o jogo tá meia bomba né? Eu juro que eu tento gostar de tudo, mas tem coisa que é difícil! Me perdi! Ah, o Homem de Fogo vai estar aqui de novo? O Alok? Ah! Não! Eu tentei ir pra cima dele, achei que desse pra... Pra passar através dele, tá ligado? Mas não dava! Ah, onde é que o Homem de Fogo tá? Aqui? Ah, mas eu já entendi! Eu tenho que lurar ele! Ó, a gente lura ele pra cá! Sai maluco! São os iodistas! Perfeito, perfeito, perfeito! Valeu padre, deixou uma carta! William, meu garoto! Os antepassados dos Smith fundaram uma ordem pra espalhar o amor e a compaixão por essas terras, mas não vejo seu pai seguindo o mesmo caminho. Eu dei a você um bastão em seu décimo aniversário. Era de posse minha por desejo do seu avô. Ele disse achar que seu pai não era o homem certo pra carregá-lo. O bastão é um símbolo passado de geração em geração da sua família, pra guiar a comunidade em tempos sombrios. Você vem de uma linhagem de bons homens, meu garoto, como seu pai. Mas você não será recompensado por Deus pelas honras dele, nem será julgado pelos pecados do seu pai, padre Jorge. Amém, irmão. Tamo junto até demais, eu acho. Ó, abriu, hein? A arma que a gente bota lá debaixo é o trabuco. O fogo que passa em mim. Resolvemos nosso primeiro enigma, chave. Resolvemos nosso primeiro enigma. Tá, eu vou meter uma esquerdinha aqui, eu tô achando. Esquerdinha é o caralho, eu vou meter direitinho. Toma. Vai ter que ser esquerdinha então. Vamos direitinho então. Tá, ficou vermelho. Vermelho significa o quê? Ah. É... Reproduza a memória. Galaxy? O que acontece quando você fugir do culto? Faltando, como é foda. Ah, peguei a marreta do meu pai. Do Maurício. Aqui eu consigo abrir no vermelho também? Não, tá desativado. Esse daqui eu preciso do azul também. Consigo abrir mais alguma outra porta vermelha, mano? Ou nada a ver? Acho que nada a ver até demais, né? Brancada aqui. Deixa eu ver. Eu vou botar um azulzinho agora. Galagô tá puto porque não pegou a águia no CS. Ô, joguei mais duas partidas ontem fora de live. Ganhei as duas. Não subi pra H2, mano. Eu tô sendo boicotado no CS pra pegar meu global, mano. Já era pra eu tá supremo nessa porra, velho. De tanto partida que eu ganhei. Eu tô ganhando... Mano, se você entrar na minha histórica de jogos, tá tudo verde. Eu ganhei as últimas oito partidas. E mesmo assim, eu não subo de rank, mano. Não subo de rank. Já era pra eu tá supremo. Sem brincadeira. Não tô nem brincando. Deixa eu ver lá em cima. Às vezes é lá em cima mesmo, né? Perdeu 15 em live. Pior que eu perdi pra caralho em live, né? É, mas fora de live eu só ganho, mano. Em live não dá, mano. Em live é só os melhores do mundo que caem, mano. Os caras sabem tudo. Fora de live? Ha! Brincadeira. Fora de live não dá, não, mano. É outro jogo fora de live. Gente, me perdi! Minha mãe acabou de... Ela quer que eu pare de jogar esse jogo. Ela acabou de me mandar. Botar um vermelhinho aqui de novo. Peguei um martelo. O que que eu faria com um martelo? Se eu fosse um martelo, onde eu botaria ele? Na mão desse cara. Ah. Eu não lembro de nenhum lugar pra botar martelo nesse jogo, mano. Lembro? Não lembro. El fuego que bata em mim. Ah, aqui abre. Aviso. Ué. Não entendi. Foi nada. Mas tudo bem. Aqui a gente precisa do azul. Tá. Então se eu botar azul, a gente libera ali. Eu acho. Mas aqui um vermelhinho abre. Ah, não abre. Ah, vou ter que botar azul então? Eu acho, né? Não? Não acho. Já não tá azul, não. Tá vermelho. Mas a gente tem que meter um azulzinho, mano. Alan Senna vai no cruzeiro do Neymar? Vou, mano. Vou. Inclusive era pra eu estar lá com ele e o Tom Holland lá em Mônaco. Mas não tive tempo, mano. Não tive tempo, infelizmente. Onde que é a porta azul? Me perdi. Lança Diablo amanhã? Não, é quinta. Quinta à noite. Amanhã a gente ainda vai... A gente ainda vai... Eu não sei, na verdade. Eu tô vivendo pra Diablo e Amnésia. É isso. Ó. Melhor dizendo tá vivendo de Amnésia? Por que você fala isso, sabe? Coisa feia, mano. Livro da profecia. Aqui é vermelho de novo. Inferno. Vou ter que descer e trocar de novo essa buroga. Porra, mano. System Shock você vai gostar. Cara, System Shock eu acho que eu vou gostar. Mas eu acho que não vai ser um jogo bom pra jogar em live. Porque é um jogo muito complexo, mano. Bem difícil. Ele é lento. Mas eu tenho... Eu acho que eu vou gostar também. Mas não sei se vai ser um jogo que eu vá terminar em live. Né? Mas eu queria testar. Vamos ver se esse daqui continuar meio meia bomba. Até agora eu tô achando ok esse jogo. Bem ok mesmo, assim. Gente, me perdi. Eu tô achando FOV meio baixo, mano. Tô ficando com dor de cabeça. Eu tô louco ou só vocês também concordam? Ai, não tem como aumentar esse FOV, velho. Outro lado eu acho. Ah, é aqui. Não, é ali fora. Ah, achamos o último, hein. Ah, eu tenho o livro, o martelo do meu vô. Eu dropei o martelo? Ah, eu dropei o martelo. Por que que eu dropei o martelo? Ah, porque a gente tem que usar o item na memória. A chave. Chave da porta. Ah, vá. Qual porta, velho? Não sei qual porta tava trancada, mano. Alguém lembra de alguma porta trancada aí? Eu lembro. Aqui. Caralho. Agora aqui a gente enfia de novo. Agora a gente consegue dedubar um azulzinho vermelho. Vamos deixar esse vermelho. Ah, mas um é quadrado, o outro é losango. Chave da estante de livros. Deixa eu ver. Ah lá. Qual que a gente precisa? É azul. É azul que a gente precisa. Euclides já falava dos losangos. Falava demais, mano. Falava, quem acompanha tá ligado. Agora a gente abre ali. Qual lado que eu giro? Tanto faz? Tá, agora eu boto a chave na mão dele. Ah, tava rolando um truco aqui, hein. Tava jogando a demo do System Shock que você jogou. Achei meio desorientado, hein. O medalhão de boi. O medalhão de boi. Ó. Cara, o System Shock é um jogo bem old school, né? Ele, pô... É um clássico. E ele não te dá dica de nada, né? Pelo que eu me recordo. Eu nunca terminei, pelo que eu me lembro. Mas ele não te dá dica de nada. Ele só te solta lá na naive. Na naive é foda. Na nave lá. Com aquele bicho lá. Como é que é o nome da mina? Chodão? Chodão? E... Ele não te dá dica, né? Você que vai ter que explorando lá e descobrindo, mano. Chodão? Não. Chodão, mano. É difícil pra caralho, mano. Cai aqui no meio. Bastãozão agora tá no grau. Cara, se eu peguei o do boi, eu vou usar o do boi. Não, usa esse aí. Foda-se. Cara, não é que funcionou? Não é que funcionou? Não. Ó, saí. Ali... Caralho, chat, ó a neve do jogo. Isso daqui é qualidade, mano. É frio. Esse susto, tomei a bomba. Eu não tomei um susto até agora. Tomei um susto com a folha só. El fuego. Jackson. Você ainda está vivo. Pai... O que está acontecendo aqui? Você nunca foi capaz de fazer nada. O pai vai matar o Jackson e a filha do Jackson. O pai vai matar o Jackson e a filha do Jackson. Ele vai querer que eu mate o Jackson. Jackson, eu nunca faria nada pra te machucar. Fica tranquilo, irmão. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Desculpa. Meu filho é um cão. Pegue a sua arma. O que? Eu disse que pegue a sua arma. Jackson, não faça isso. Desculpa. Não, fica tranquilo, irmão. Estamos juntos demais, velho. É isso. Põe a arma a ele. Atira no velho, cara. É difícil. Por que você não atira no velho? Ah, Jackson, aí você entregou a play. Olha a tua filha indo de base, irmão. Pô, meu pai tem a voz do padre, né? Ele é o padre? 3, 2, 1... Ó, ele atirou mesmo. A criança tá durinha ali. Por favor, por favor, eu tenho a merda. Isso é o que acontece quando você mostra a merda a um traitor, garoto. Eu tô indo louco? Pô! Que tipo de maldito é esse? Ó, acendeu o palco. Por que meu cão está lendo? Criança pensando que tá perdendo a live do Alan? É, mano. Criança devia estar só pensando nisso. Puta merda, tá rolando a live do Alanzoca, mano. E eu aqui, mano, nessa porra desse celeiro, velho. Brincadeira, né? Ele é fuego. É... Chilambuquense. Briar pelos 14. Mora lá em Chilambuco, né, mano? É... Blue Pen Pen, briar pelos 5, velho. É... LSK, briar pelos... 28? L Sky? Posso entrar aqui? Entrei. Não posso. Caralho. Agora eu assustei porque, porra... São canino! Pelo poder que me foi concedido! Fique longe, demônio! Porra! Corre, porra! Ah, se não cospe nele, ele é de fogo, velho. Ele apaga! Não! Ah, mano. Lá vai ele atrás de mim de novo. Olha lá. Cadê? Nossa, o jogo tá... Cara, vem minha bomba, mano. Essas fugas aqui não... Não! 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 Fique longe de mim! Tô uma perfeitinha do falenzão, mano. Eu me fudi de novo! Cara, eu sempre me perco nesse jogo. Ele me matou? Eu não acredito que ele me matou. Eu não acredito que ele me matou. Olha o imbigo dele. Não, calma. Eu vou sair vivo. Cara, não. Tá bem feitinho o jogo. Mas, assim... O resto... Tá meio... Cara, já teve cinco perseguição igual, né? Tá ligado? Esse monstro aí... Um monstro de fogo. Nada a ver. Óbvio. Talvez faça sentido quando eu terminar. Se eu terminar, que eu não vou. Talvez. Eu não tô sentindo a vibe. Tô... É o Brand do LoL. Parece. 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 Parece mesmo. Tá, calma aí. Eu preciso me localizar agora, porque já já vai ficar sem saída. Eu preciso achar o caminho certo. Onde é o caminho certo? Não. 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 Estou longe de mim! Tá desbangado. É foda. Nilce! Me perdi de novo! Achei! Olha lá! Olha lá! Nossa! Você me derrubou! Você me derrubou! Me derrubou! Tá bem, querida? Tá bem. Corre, Alan. Ela vai revoltar. Não. Ela não revoltou, não. Grita, não. Grita, não. Quem gritou? Deixa eu tomar um suquinho aqui. Estou de veras confuso. Não vou negar, mano. Não tô entendendo nada desse jogo. Ah! Sei lá, mano. Essas perseguição estão meio... Sei lá, já teve quatro perseguição igual desse Homem do Fogo aí. Ambientação... Ah, desculpa. Eu não tinha aqui visto, meu Deus. Eu esqueci. Eu esqueci que quando os Homem da Cruz gritam, o monstro me mata. Mas eu não... Eu só me toquei que era um Homem da Cruz depois que eu vi ele. Eu não tinha visto que era um Homem da Cruz. Eu só vi depois. Então eu tenho que correr? Ali tem outro Homem da Cruz. Calma. Tô longe do Homem da Cruz. Tranquilo. Aí. Nice, nice. Será que todo pano desse jogo vai usar o pau, mano? Essa mini porta, mano. Eu passo aí? Ah, passo. Só mais um sacrifício na próxima noite de ritual. E o nome da minha família será livrado da desgraça que meu filho causou. Maldito garoto, maldito seja. Você despreza o culto como um vira-lata, sem cuidar dos seus deveres. Espero que peguem você logo e o crucifiquem nas masmorras. Você merece morrer de fome por trazer vergonha para nossa casa. Diversos membros do culto deixaram de visitar meu bar depois que você fugiu. Maldito seja. Maldito seja. Meu bar era ruim, né, às vezes. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não vou tomar suquinho porque eu tô bem, né? Não tem lugar para correr! Irmão, aí que você se engana. Tem sim, ó. Aqui, ó. Pô, eu devia ter tomado suquinho, né, mano? Pô, fazer mal não faria, eu acho. Não, eu vou voltar. Volta pro suquinho. Me arrependi. Eu quero tomar o suquinho. Me arrependi, chat. Aí. Essa animaçãozinha é tão bonita, né? Pelo menos. É, Hello Wibreapolis 10, mano. Um abraço, mano. A lançou do interior. Fala porta, porque dizem que eu puxo R e eu falo porta. Cara, cada um tem seu sotaque, né? Um abraço, moleira. Mas você está comendo! Você está com medo. Ação, você está comendo. Um abraço, mano. Ele está aqui! Eu encontrei ela! O que você está comendo? Eu morri? Por que eu não usei meu cajado pra me defender? Ué? Era pra eu usar meu cajado pra me defender. Onde que eu tô, Nilce? Ah. Porra, mano. Diz aí, Alan, o que você vai fazer? Eu vou usar meu cajado pra me defender. É, EDJ, a Bréaflu, um ano. Muito obrigado. Hoje, com 22 anos, te acompanho desde o 14, Alanzinho. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado, EDJ. Eu que agradeço, mano. Ah, deixa eu ir jogar uma safe. É que eu não tô com muita paciência pra jogar esse jogo safe, porque ele é muito lento. Gente, não olhem pra mim. Tô só passando aqui, tranquilo, tá? Cadê? Cadê? O quadrado! Cara, agora eu assustei, porque essa louca é louca. Qual a manígua do caralho? Não grita, irmão. Você tava com o piru de... Que mecânica é essa, velho? Tem um monte de homens espalhando na cruz. Se você ficar muito perto deles gritando, o monstro vem e te mata, velho. Eu não vou nem tomar o meu suquinho, velho. Tô com preguiça. Eu sinto que o Alan tá sendo obrigado a jogar esses jogos genéricos. Sim, irmão. Eles me pagaram. Essa empresa indie me pagaram pra jogar esse jogo. O do Polybreed também, eles me pagaram. Gostoso de embriar pelo 6. Me pagaram pra falar que o jogo é uma merda. Um ótimo investimento. Ó, eu não sou obrigado a jogar. Mas aí eu vou jogar CS, vocês reclamam que eu tô jogando CS. Então agora você vai aguentar eu jogar os joguinhos genéricos. Porque se eu abro a porra do CS, você reclama que eu tô no CS, velho. Então, vai aguentar. Para de gritar, se eu morrer eu vou ficar puto. Meu Deus, eu vou morrer, mano. Não, CS e os caras snipam, mano. CS e os caras snipam. O que você falou, Sub? Mil vezes jogar isso do que CS. O Sub é hater de CS, mano. Não, mano. Os caras não estavam falando que eu só jogava CS. Agora eu vou jogar só jogo ruim até acabar a live. Não é só jogo ruim, não. Porque talvez eu jogue um Bioshock. Bioshock, não. Falei errado. Se tem choque pra testar. Esse eu acho que... Esse eu tenho certeza que não vai ser ruim. Mas talvez não seja um jogo bom de live. Mas ruim não é. Estavam falando bem do remake. Né? Ah, não. Cara, que esse jogo lançou hoje eu queria jogar só, velho. Pra falar a verdade. Amanhã lança mais dois jogos de terror. Que talvez eu queira jogar. Eu não sei se eu vou jogar os dois. Mas amanhã lança mais dois joguinhos de terror. Que eu queria testar. Agora vai ser bom? Porra, não sei, velho. Ah, não. Ah, velho. Vai tomar nesse meu cu gostoso. Tá atrás de mim ainda? Não, né? Meu Deus, eu travei no porco, mano. Ó, mais uma carta. Os negócios andam bem. Do jeito que está, preciso me planejar pra criar mais gado e expandir meu rancho. Pra chegar dos refugiados, tenho mais clientes. A cada dia estou tendo bons lucros. O Peter continua se metendo onde não é chamado. E são pessoas assim que atrapalham os negócios. Não vou deixar que ele me arruine. Enviei uma carta sobre ele pra residência dos Smith. É uma ótima oportunidade pra estreitar meus laços com eles e garantir minha posição como seu único fornecedor. Mesmo que o Peter seja... Diga a verdade. Podemos afirmar que o Sr. Smith é um criador como eu. Ha, ha, ha. Oscar, o açougueira. Entendi. Foi nada. Diz aí, Alanzó, o que você vai fazer? Marqueiá por os quatro. Quanto tá esse jogo, 60 conto, mano. Tá aí, julgue como você quiser, mano. Uh, vim pro milharal, hein? Dá pra entrar no meio do milho? O milho é duro, mano. Ah, eu vou correr, que é isso que eu vou fazer. Ai! Ai! Não, não faça isso, Nilce! Eu o encontrei! Ah, para. A mina... Oh, ela não estava perto de mim. Ela não estava perto de mim. Nossa, ela me enfiou com o meu próprio cajado, mano. Porra! Muito mais benefício que Gollum? Quanto que é o Gollum? Ah, não. O Gollum é 150, mano. Não é? O Gollum não é foda, mano. Ah, chat, eu vou jogar só mais um... Mano, nem sei se eu vou jogar mais um pouquinho que eu já não aguento mais, para ser super sincero. Eu achei que o jogo fosse ser bom pelo trailer, até que parecia. Mas o jogo é bem feitinho. As animações são boas. É bonitinho, está rodando bem. Mas, cara, de resto, a gameplay é muito lenta. Não estou sentindo a vibe, não, mano. Felizmente. Felizmente. Achei que fosse ser bom, mano, esse jogo, mas... Não está tão bom quanto eu esperava, não, mano. Esperava que fosse ser um pouquinho melhor, velho. A história também não... Até agora o jogo só te joga lá, não senti também, mano. Eu acho que eu achei a saída, hein. Eu sei! É três horas de animação. Para fugir de um personagem é foda. Olha que selfie. Rica, para! Calma, eu juro que eu vou fugir. Vai, vai, vaza, porra. Cara, e o pior. Não... Ele furou meu olho. Ele furou meu olho. Vocês viram que ele furou meu olho? Ele furou meu olho. Puxi abacaxi brilhante pelos 15. Nossa, chat. Saudade de um zeldinha, mano. Esse jogo era bom jogar em live. Puta, jogo bom. Obra-prima, né? Eu espero que ele ganhe o Game of the Year, mano. Quanto mais eu penso nesse jogo, e mais eu joguei fora de live, mais eu vejo como ele era muito bom, mano. Nossa. Pô, esse jogo foi muito bom, gente. Nossa. Eu consegui coração até embaixo agora, viu, chat? Faltava um só pra gente aumentar o coraçãozinho até embaixo, mano. Eu não tô acreditando que faltava só um, mano. Cara, grita? Tá, ali não tem saída. Tem alguém que tá de mim correndo? Ah, vai tomar nesse meu cu. Cara, é lugar muito perdido. Não, esse já deu mesmo. Esse já deu mesmo. Eu vou só mais uma. Só mais uma tentativa. Só mais uma tentativa. Daí a gente vai testar o System Shock, mano. Até agora, tirando Zelda, qual foi o melhor lançamento? Cara, pior que esse ano teve muito jogo bom, velho. Tipo, tirando os problemas técnicos, vamos tirar problemas técnicos de lado. Jedi foi bom pra caralho. Horizon foi bom pra caralho, a DLC. Zelda foi bom pra caralho. Qual outro foi bom pra caralho? Resident Evil 4 foi bom pra caralho. Hi-Fi Rush foi bom pra caralho. Qualquer Legacy foi bom pra caralho. E teve muito jogo bom esse ano, velho. Atomic Heart foi bom pra caralho. Dead Space foi bom pra caralho. War of War não foi esse ano, tá louco, mano? War of War não foi esse ano, não. Teve muito jogo bom esse ano, mano. Tirando os problemas técnicos, né? Porque teve uns jogos aí que, porra, o Star Wars rodava igual um caralho, né? Calma, 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 calma. A gente tem que usar o sistema de stealth do jogo, que é uma merda, mas a gente é obrigado a usar. Acho que é ali que eu tenho que ir, eu acho. Vamos ver onde esse tiozinho vai. Tá, calma. Agora a gente tem que esperar ele voltar. A gente espera bem aqui. Será que ele me vê aqui? Ragnarok não foi esse ano, louco. Ano passado, velho. Mas tu não gosta de estender os jogos como Zelda na live por conta do chat te enjoar ou porque tu prefere sossego de jogar só? Cara, quando o jogo... Tem uns dois, na real, mano. Não dá pra eu ficar só um mês jogando Zelda, velho. Tá ligado? Ah, esse jogo já deu. Não, para, velho. Não fez nem barulho do nada o cara tava atrás de mim. Fala-se. Todos.